Abertura Queimá-los juntas e rezar por perdão Mamãe, para com isso Isso não vai me fazer ficar Ele vai vir sim Eles vão rir de você Todos vão rir de você Mamãe, para Eu já estou bastante nervosa Chegamos Obrigada Desse pecado Nasceu outro pecado pior O homem ou a mulher Quiser ser bruxaria entre vós e a réu de morte E será apedrejado Eu estou avisando, mamãe A mão do diabo Por favor, não faz isso Haverá um julgamento Carrie, como Jezebel Caiu da torre, você também Eu estou Você está linda.